Não havia ninguém como Hal. Eu o conheci numa festa e fiquei fascinada. Estava tocando Blue Moon. Conhece Blue Moon? Claro, claro. Ainda me lembro disso. Ah, Blue Moon. Mais um ano e eu teria me formado. Mas larguei a faculdade para me casar. O que eu estava aprendendo, afinal, sabe? Consegue me imaginar como antropóloga? É uma piada. O sexo sempre foi maravilhoso. Ele tinha nove anos a mais do que eu. Já tinha ganho e perdido uma fortuna. Mas depois ele se recuperou, sabe? E ganhou muito mais. Deus, ele era dinâmico. Me ensinou tudo o que eu sei sobre amor de verdade. Não que eu queira ser explícita demais. Acredite, me receitaram seis medicamentos diferentes. Gostam de chamar de coquetéis. O único coquetel que me ajuda é vodka e martini. Nunca confiei em médicos. Meus pais morreram cedo por causa deles. Nunca estive em São Francisco. Eu e o Raul rodamos o mundo. Ouvi dizer que aqui é lindo. Vou ficar com a minha irmã. A Ginger é divorciada. Biologicamente, não é minha irmã. Ela é adotada. Nós duas somos adotadas. Não suportava o ex-marido dela. Batia nela. Aquela é minha, a Vuitton. Meu plano é começar uma vida nova aqui. Deixar para trás o que houve. Recomeçar do zero. Vida nova. Foi Horsey Grilly quem disse isso? Ah, lá está minha família. Olha, foi um enorme prazer conversar com você. Então eu ligo para você para almoçarmos. Eu não tenho seu número. Quem era aquela mulher? Estava sentada do meu lado no avião. Ela estava falando sozinha. Achei que tinha falado comigo e disse o quê? Ela não parou mais de falar sobre a vida dela. New Central Café. Onde? Onde estou exatamente? Não deixe só os manés 305. Pode esperar para me ajudar com as malas? Claro. Onde ela está? Ela sabia que eu ia chegar. O avião chegou no horário. Eu já vou... Você sabe que está bem? É que às vezes eu... Não consigo respirar fundo. E aí quando eu consigo, eu entro em pânico. E a coisa fica pior ainda. Tudo bem. Posso ter um pouco de privacidade? Claro. Alô, Ginger? É, eu estou aqui, bem em frente à sua casa. É 305? Mas quanto tempo? O quê? Onde está? Não, não, não. Eu estou vendo. Tudo bem. Tudo bem. Mas pode vir rápido, por favor. A minha irmã deixou a chave no bar. Pode esperar? Claro. É só isso? Obrigada. Eu que agradeço. Tenha um ótimo dia. Tchau. Então, o que achou? Adorei. Todas as lareiras funcionam. Não gosto quando são só decorativas. E arejado. O teto é tão alto. Eu não sei como alguém respira com o teto baixo. E que vista? Você disse que queria na 5ª avenida. O ciclo é magnífico. Todo esse espaço é perfeito. Não vamos precisar fazer quase nada. Você não devia mimar tanto. Por que não? Quem mais vou mimar? Além disso, já contei a novidade? O Danny vem morar conosco permanentemente. Oh, querido. Mas que ótima notícia. Acertei tudo com a mãe dele e os advogados. Oh, ele será mais feliz quando estiver conosco em tempo integral. Feliz aniversário, Danny. Muita gente na escola diz que você é muito rico e dá muito dinheiro para a caridade. Claro que dou. Você precisa saber na sua vida que tem que dividir o que ganha com os menos afortunados. Nem todos têm a mesma sorte que nós. Domingo? Sim, senhora. Pode trazer outra garrafa. É claro. Eu vou pedir. Com licença, será que? Eu achei interessante. Eu não ficaria batida? Não, eu tenho certeza. Diferente. Bem diferente. Ele não é amor. Estava tocando essa música quando nos conhecemos. Eu me apaixonei pelo nome de Jasmine. Mudei de nome. Janete não tinha brilho. Estava tocando essa música quando nos conhecemos. Você conhece? Nos conhecemos numa festa em Marta's Vineyard. Vamos, meninos. Anda, Og. Eu preciso ir para casa. Tem alguém esperando. Ajudamos o papai com a mobília hoje. Ah, é mesmo? Essa foi a sua ideia para levar os meninos? Deixá-los subir com a mobília de alguém? Eles adoraram. É um ótimo exercício. A gente comeu salsicha. E comeu feijão também. Relaxa. Está legal. Vamos, Johnny. Vamos. Vem. Vamos, vamos. Para que pressa? Para que pressa, Ginger? Tem algum encontro? Não é da sua conta. Mas quer saber? É a Janet. Então... Janet, quer dizer Jasmine. O que ela está fazendo na cidade? Bom, ela vai morar um tempo comigo até se recuperar. Passou por momentos difíceis. Quando sua irmã nadava em dinheiro, queria a distância de você. Agora que está dura, de repente vai morar com você. Olha, ela não está só dura. Ela pirou. Isso não é da sua conta, tá legal? Ela é da família. Ela roubou nosso dinheiro. Ah, tá. Você entende? A gente podia estar bem de vida agora. Era a nossa grande chance. Olha, pela última vez, Oggy. Ele era um vigarista, não ela. Tá legal? O que ela entendia de finanças? Conversa. Não me vem com essa agora. Olha, ela fica há anos casada com um cara envolvido em fraude imobiliária e bancária e vem me dizer que ela não sabia de nada. Pode acreditar, querida. Ela sabia, tá legal? Ela sabia. Só que quando ela ganhava diamantes e peles, ela olhava para o outro lado e não estava nem aí com a gente. Eu não acho isso, Oggy. Você disse isso. Você falou pra mim que ela é falsa e que devia saber de tudo. Jasmine, sua casa de campo é tão linda. Obrigado. Desculpe, precisamos de uma resposta pra isso. Como eu disse, mude o nome da empresa. Podemos usar a Global Innovations. Olha, eu não sei se isso vai dar certo. Bom, na verdade, eu acho que podemos se usarmos as contas de Amsterdã para pagar. Amsterdã, será? Eles vivem se safando como se estivessem um passo à frente da justiça. Torça pra não haver escutas na sua casa. Nunca tomo conhecimento dos negócios do Hall. Eu não tenho cabeça pra esse tipo de coisa. E se transferirmos tudo para a empresa antiga? Pode ser, é completamente legal. É, mas eu acho que seria um erro usar esse tipo. É, e isso pode lhe causar problemas. Só não faça uma declaração conjunta no Imposto de Renda. Não diga isso. Eu assino tudo. Confio plenamente. As palavras mais famosas. Isso se chama olhar para o outro lado. Jasmine. Oh, meu Deus. Olha só pra você. Desculpe ter feito você esperar. Desculpe, em Paris é assim. Sem problema. Ah, é, eu te dou. E com os meninos, ele nunca faz nada de especial com eles. Olá, esse é o médium, não é? Esse é o médium. Ah, tudo bem? E você pode me dar uma mão. Eu falei dela, lembram? A tia Jasmine. Nossa, estou esquecendo. Eu vou primeiro. Silêncio, vocês dois. Eles são barulhentos. E parem de correr. Esses meninos sofrem de qual nome mesmo? Déficit de atenção. Sua casa é aconchegante. Está de brincadeira? Não, ela tem um charme muito casual. Ah, meu Deus. Para com isso, Jasmine. Eu preciso ficar um tempo aqui. Preciso mesmo. Eu não tenho dinheiro. Ah, é? Não podia pagar aluguel no Brooklyn. Acredita que eu tive que sair da minha linda casa e ir morar no Brooklyn? Eu estou dura. Sério, o governo levou tudo. E os advogados. Eu não posso ficar sozinha, Ginger. Eu fico tendo pensamentos ruins sozinha. Bom, sabe, eu só posso dizer que você está linda. É, Ginger. Quem está mentindo agora? Olha, eu passei a noite acordada. Estava ansiosa com a ideia de vir para cá. É, mesmo? Eu não sabia se você ainda estava muito zangada. Eu posso tomar mais uma doce. Estamos comemorando, não é? Pode, claro. O voo teve muita turbulência. E eu não comi nada no avião. A comida era horrível. Aqui está. Nem parecia que eu estava na primeira classe. Você voou de primeira classe? Como alguém suporta essas companhias aéreas? A primeira classe não custa uma fortuna? É, eu fiquei bem chocada. Achei que você estava sem grana. Eu estou pior do que isso, querida. Contraí umas dívidas enormes. E como viajou de primeira classe? Eu não sei, Ginger. Simplesmente viajei. Olha, o que eu quis dizer é que se você não tem dinheiro, viajar de primeira classe... Você me conhece, eu tenho o hábito de ostentar. Quer parar de olhar para a minha bagagem? É, é Louis Vuitton. Ah, bom, é que você me disse que teve que vender tudo. Olha, são alas velhas e usadas com as minhas iniciais. Quem ia querer? Eu vendia joias e as peles que eu pude esconder do tio Sam. Eu detesto falar dessa parte da vida. Joias são inestimáveis e um excelente investimento quando você compra na Graffian, na Van Cleef... Até você precisar de dinheiro e ser forçada a vender. Aí recebe uma ninharia por elas. Crianças, parem, por favor. Você foi adotada? Sim, nós fomos adotadas. Temos pais e mães diferentes, mas fomos criadas pelos mesmos pais. Vocês podem parar de fazer isso com essa arma? Desculpa, estou com chapéu por causa da cabine pressurizada. Você gostava dos seus novos pais? A tia Jasmine gostava. Eu fugi de casa o mais rápido que eu pude, na verdade. Por quê? Porque nossa mãe só gostava da tia Jasmine. Para com isso. Por quê? Porque ela tinha genes melhores. Não diga isso para eles. É mentira. Meu pai disse que você achava bom a gente morar longe. O quê? São perfeitos para o vestido que eu vou usar na festa de gala do Médici. O que foi? Sua cabeça está a quilômetros daqui. Oh, desculpa. É que eu acabei de receber uma ligação da minha irmã Ginger. Ela vem ficar uma semana em Nova Iorque com o marido. Oh, aqui. Ele é uma peça rara. Eu acho que eu vou ter que me encontrar com eles. É a irmã de São Francisco com o contretor? Não, não. Ele é empreiteiro. Quer dizer, ele é um faz-tudo. Sabe, ele não me entenda mal. Eu amo a Ginger. Ela é querida, mas... Nossas vidas seguiram caminhos diferentes. Ah, isso acontece. É terrível dizer isso, mas ela nunca foi muito inteligente. Ela era maluquinha e eu, claro, era perfeita. Oi. Você chegou. Que ótimo ver você. Oi, meu Deus. Bem-vinda. Obrigada. Esse é o meu marido, o Og. O Og, prazer em conhecê-lo. Jasmine, eu troquei de novo. Olha, eu nem acredito que finalmente eu estou conhecendo você. Eu lamento muito não termos ido ao casamento. O Halt, o negócio em São Trope. Eu sinto muito, não voltamos a tempo. E sabe de uma coisa? Você perdeu uma bela festinha. Meu amigo deles cantou. Ele é ótimo, não é deles, racapoto. O Halt, você se lembra da Ginger? Como vai? Tudo bem? E esse é o Og. O Og, é um prazer. Você tem uma casa incrível. Obrigada. Por favor, vamos entrar. Ivete, podemos trazer um café? Ela tem bom gosto. É igual a gente vê no cinema. Olha só, temos muito papo pra pôr em dia. Eu não vejo a hora de você nos mostrar em Nova York. Claro, porque você não pega nosso carro e o motorista. Bom, eu espero que você venha junto. Eu nunca venho aqui. Pode deixar que eu vou arrumar um tempo. Ah, ótimo. Então, onde vão ficar? Bom, nós pensamos em ficar com vocês, mas não queremos impor nossa presença. Então, reservamos um quarto no Marriott. Ah, o Marriott é perfeito. Claro, é perfeito. Claro, vou pedir que mandem a conta para o meu escritório. Não, 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 não. Olha, não é preciso. Por favor, são nossos convidados. Eu insisto. Bom, então, nós insistimos em levar vocês para jantar esta noite. O que? Esta noite? É. Nós temos planos para o jantar. Eu acho que nós não vamos... Não temos como ir... Ah, mas olha, nós temos tempo. Sabe, as crianças estão com a irmã do Og, vamos ficar uma semana aqui. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Vai mesmo. Bem, não temos muito tempo livre, mas... Levaremos vocês ao Le Cirque, ou então ao Daniel. Eles iriam adorar, não é mesmo? Sim, com toda certeza. Olha, seu aniversário é esta semana. Nos deixe, pelo menos, convidá-los para comemorar, tá? Adoro o jeito que está usando o seu cabelo. Oh, obrigada. Sabe, vai ter que me levar para fazer compras, sempre sobre escolher roupas. Ah. O Og tem novidades sobre os negócios e quer conversar com o Raul. É mesmo? Não se preocupe, eu não quero dinheiro prestado. Estamos ricos. Que tipo de trabalho você faz, Og? Bom, eu faço concertos, transporto imobilias, mas sabe, eu tenho planos de abrir... Ah, nós vamos falar disso na hora do jantar, eles vão sair. Então, ei, pode me mostrar a casa? Oh, sim, claro. Eu adoraria ver. O que tal começarmos pela cozinha? Será que eu tenho... O lugar é realmente lindo. Ah, para lá? Tá, obrigada. Cinco dias. Acho que agora vou ter que convidá-los para o meu aniversário. Onde ela o encontrou? Me sinto tão culpada quando estou com a Jinja. Temos que garantir que a estadia dele seja ótima. Meu Deus, cinco dias. Olha isso. É tão linda. Mas onde eu usaria uma bolsa Fendi? Oh, fique com ela. Eu pago. Não. Sim. Sério? Ah, meu Deus, eu adoraria. Olha. Olha. Ah, espere, tire a outra. Não, eu gosto assim. Nossa. A casa de vocês é maravilhosa. Sério? É incrível mesmo. Me lembra de quando eu era garoto. Eu já fui salva-vidas. Então vai abrir sua própria construtora. Ótima ideia. Nós ganhamos um dinheiro. Ah, conte como, Og. Estávamos guardando essa história para contar para vocês. Como foi? Os primeiros dez, duze mil, eu lutei muito para ganhar, sabe? Eu guardava um pouco cada semana. É, mas não contou a grande novidade. Por que estamos em Nova York? Conta para eles. Tá bom, eu vou contar. Sempre jogamos na loteria e nunca acertamos nem dois números, não é? Aham. Mas na semana passada, acertamos, ganhamos duzentos mil dólares. Oh, isso é fantástico. Eu achei que ia cair dura. É maravilhoso. Olha, eu nunca tive tanto dinheiro nas mãos. E eu digo, nunca mesmo. Ele tremia muito quando ganhou. Eu? Tinha que vê-la. Eu falei pra ela, isso só acontece uma vez na vida. Parabéns pela sorte de vocês. Ele quer abrir um negócio. O que você acha? Bom, se quiserem, acho que o Hal pode ajudá-los a aumentar esse dinheiro. É mesmo? Olha, gente, eu não sou um jogador, sabe? Eu não quero correr nenhum tipo de risco. Nós não entendemos nada de dinheiro, mas ele entende. Primeiro precisa aprender a não dar metade do seu dinheiro para o governo. Olha, eu sei que há impostos, mas o que eu posso fazer? Existem maneiras. Tá vendo, Augie? Tá vendo? Suponhamos que coloque você num negócio de baixo risco com um retorno bem alto. Não estou falando de 6% ou 7%, mas sim 20%. Seria um bom lucro pra você? Ele está desenvolvendo um grupo de hotéis no Caribe. Então, não vou começar meu próprio negócio? Não, invista com o Hal. Mas, investir quanto? O dinheiro todo? Precisa de dinheiro pra fazer dinheiro, não é assim? Ginger. Você não poderia deixá-los entrar no negócio dos hotéis? Seria ótimo pra eles. Iriam lucrar muito. Presta atenção, Augie. Eu estou prestando. Ótimo. Você vai fazê-los ganhar dinheiro, não vai? Se eu ganho, eles também ganham. Ah, eles não são fáceis. Amanhã vou tirar o dia de folga. Eu parei com tudo. Yoga, pilates. Preciso planejar o almoço de angariação de fundos pra conservação do Central Park. Aluguei uma limusine com o motorista e sugeri que fossem ao South Street Support. Já imaginou se eles morassem aqui? Pra você. Por cumprir com o seu dever. Feliz aniversário. Estou dando agora pra você usar na festa de aniversário amanhã. Oh, querido, é linda. Nada mal para um homem de negócios filisteu, não é? O que é o seu dever. Amém. Amém. Ei, Jasmine. O que foi? Quem é aquela mulher? Qual? Aquela... Oh, a Rueline. Ela é uma amiga. Adora a Rueline. Eu a conheci na aula de yoga. Ela não é linda? É. Ela tem uma agência de modelos. Há quanto tempo a conhece? Alguns anos. Por quê? Você confia nela? Se eu confio nela? Claro que confio. Que pergunta é essa? Ela parece tão à vontade a noite toda com seu marido. Isso não é motivo de preocupação. Raul não é do tipo que trai nem a Rueline. Ela é muito amiga. Sei lá. Se fosse meu marido, eu ficaria de olho nele. Meu Deus. Como você é desconfiada. Eu estou te sentindo. Relaxa. Eu estou relaxada. Você não devia beber tanto, Oggy. Ninguém quer ouvir aquelas piadas idiotas sobre poloneses, sabe? Ah, é. Eu bebi. Bebeu? Mesmo? Eu vou lhe dizer uma coisa. Você passou a noite inteira bêbada. Tá bom? Nem vem me dizer que eu bebi. Eu tiro para você. O que preocupa você? Se visse a esposa do seu amigo beijando outro cara, contaria a ele? Ei. O quê? Você contaria ao seu amigo? Eu estou falando. Contaria o quê? Você, por acaso, está me ouvindo? Se visse a esposa do seu amigo beijando outro cara, contaria a ele? Contaria? Contaria, claro. Mas e se contasse e causasse problemas? Talvez um divórcio. Se não contar, pode ser uma coisa passageira. Ele nunca vai saber. Vai seguir vivendo feliz com a esposa. Sabe, eu contaria para ele. Porque amigos servem para essas coisas. Um protege o outro. Por isso eu contaria. É uma decisão difícil, Og. Eu não sei, não. Jívia. O que foi? O que está acontecendo? Alguma charada? Seja direta. Você viu alguma coisa? Vi. Na rua, por acaso. Eu vi o Hal beijando aquela morena que estava na festa. Você viu o Hal beijar a Ray Lynn? Ray Lynn? Também sabe o nome dela? Meu Deus, ela não brinca em serviço. Cara, nós fomos apresentados. Só isso. Você não tem com o que se preocupar. Claro. Ninguém pode tomar o seu lugar. Claro, acredite. Não achei que ela olharia para você. Ninguém olharia para mim, é isso? É isso mesmo. Você olhou para mim. Olhei uma vez e foi um erro. Tá bom, olha só. O que foi? Acha que ela e o Hal estão transando? Quando a Jasmine não quer saber uma coisa, ela tem o hábito de olhar para o outro lado. Obrigada pelo presente, fizeram tantos comentários. Acho que todo mundo gostou. E aquele pianista era fantástico. Peguei o cartão dele. Sobre o que você estava falando com tanta veemência com a Ray Lynn? Ah, o marido dela estava pensando em comprar um avião, e eu estava pesando os prós e contras de um Challenger e de um... Gulf Stream. É, isso mesmo. Ela é tão bonita. É. O Bill vai passar uns 15 dias fora, e nós podemos convidá-la para jantar uma noite, ou convidá-la para vir aqui. É. Ótimo. Claro. Isso é tolice, Ginger. Por quê? É domingo. É o dia de folga dele. Ele quer passar sozinho com você. Ah, ele fica sozinho comigo bastante. Sabe, se vou casar com o Chile, é bom que eu conheça logo. Eu falei que íamos te mostrar a cidade. Não vai querer sua irmã atirar colo. Por quê? Esta cidade é tão linda, tão europeia. É. Alguma vez já esteve no exterior? Não. Costumávamos velejar de Saint-Tropez até Cannes, e de lá para a costa de Mônaco. Aqui me lembro o Mediterrâneo. Olha o Chile ali. Oi? Qual? Quem é aquele outro? Vamos lá falar com elas. Eu não sei. Chile. Oi. Oi. Você está linda. Obrigada. Oi. E cheirosa. Você está atrasado. Oi, eu sou o Ed. Muito prazer. Muito prazer. Edson é Jasmine. Jasmine. Oi, eu sou o Ed. Oi, eu sou o Ed. Oi. Muito prazer. A gente me falou muito de você. Coisas boas, espero. Eu estava pronto para morar com a sua irmã, mas aí ela me disse que tínhamos que adiar, porque a irmã dela estava na cidade. É. Eu espero não ter atrapalhado vocês. Foi uma emergência. Claro. Essas coisas acontecem, né? É, essas coisas acontecem com qualquer um. Então, ela me disse que você nunca veio aqui, não conhece ninguém, então eu trouxe o Ed comigo, para um encontro e essas coisas. Sou o melhor que ele achou em cima da hora. Ele trabalha comigo na oficina. Vou pegar uma cerveja. Você quer, Ginger? Aceito uma bebida? Quer uma? Não, eu já tenho. Obrigada. Obrigada, eu já estou morrendo de fome. Esse lugar tem os melhores mexilhões. Você gosta de mexilhões? Não, não, não. Obrigada. Não estou com fome. O que está bebendo? Me deixa ver? O que é isso? Vodka? Olha, são os melhores mexilhões. Não, os melhores são dos Maneiros. Está louca? Nem se compara aos Maneiros. Quer saber? Não importa. Aqui também são bons, são frescos. Frescos. Sabe essa questão dos mexilhões? Se comer um estragado, vai desejar nunca ter nascido. O que você faz, Jasmine? Eu já te disse, ela acabou de chegar. Está procurando emprego. Ah! Eu conheço um dentista que precisa de alguém. Não, eu estou pensando em voltar para a escola. Escola? Para estudar o quê? Eu não sei. Meu maior erro foi ter largado a faculdade no último ano e não ter me formado. O que você ia ser? Antropóloga. Sério? Tipo escavar fósseis antigos? Isso é arqueólogo. A Ginger me contou a história toda. É. Deve ser terrível. Num minuto está no topo, no outro... o cara se revela um vigarista. Pois é. O marido dela tinha cavalos de corrida. É mesmo? Sim, sim. Por um ano ou dois, Raul foi obcecado por purosangues. Então vai estudar o quê na faculdade? Deixa eu adivinhar. Enfermagem. É com isso que pareço? Enfermeira? Tem alguma coisa contra elas? Minha irmã é enfermeira. As enfermeiras são muito boas de cama. Porque têm muito conhecimento de como o corpo humano funciona. Cuidado com o que fala da minha irmã. Só estou dizendo isso porque conheço várias enfermeiras. Escuta, por que não mudamos de assunto? Acha que está sendo charmoso, mas não está. Sempre olha para o nada desse jeito? Eu tinha um amigo que fazia isso o tempo todo. Mas ele tinha um problema. Era epilético. Eu não sou epilética. Se vir a garçonete quer outro Martini com uma rodela de limão. Vai estudar o quê, Jasmine? Meu Deus, deixa ele em paz. É a terceira vez que você pergunta para ela. E daí ela não respondeu? Não sei, mas vou manter você informado. Tudo bem, não está mais aqui quem falou. Desculpe, eu não quero ser ríspida, mas... Não sei o que fazer com o resto da minha vida. O que você quer fazer? Por que não levamos ela aos pontos turísticos? Depois vamos para minha casa. Ela gosta de vodka. Um amigo meu trouxe uma vodka maravilhosa da Rússia. Não dá nem para comparar com essa daqui. Ela vai adorar minha casa. Então, vamos? Espera até provar essa vodka. Você vai adorar. Pode servir. Eu queria ter um jardim. Sabe o que faltou? A gente não levou ela para o Alcatraz. Eles têm excursões para lá, Jasmine. Mas a Ginger falou que seu ex-marido esteve preso, não é? É, ainda estaria preso se não tivesse se enforcado com um cinto. Sério? Com um cinto? Tinha que ser um cinto. Ou então um lençol. O lençol também serve. Não. Ele conseguiu arrumar uma corda. Uma corda. Quem tem poder consegue o que quer na prisão. Que jeito de morrer, né? Morrer estrangulado. Não foi estrangulamento. Quando você se enforca, seu pescoço quebra. Eu não senti pena dele. Ele machucou muita gente. Sério? É. Inclusive a mim, o Og e ela. Muitos acham que a pessoa morre estrangulada, mas o pescoço quebra. Tá bom. Entendemos. Ele era um mau sujeito. Sabe, levava vida de bacana às custas do dinheiro dos outros. E ele ainda atraia. Não. Jasmine, comece a diminuir o ritmo. Está bem. Ei, Jas. O quê? Eu sei que não quero ir ver os Yankees. Oh, querido. Eu iria a qualquer evento esportivo com você, mas não entendo nada de beisebol. Pensei em convidar a Melanie. Ela é fã de beisebol. Claro. Ela vai adorar. Ei, Mel. Sim? Gosta de beisebol, não gosta? Eu gosto sim. Por quê? Eu tenho dois ingressos para o jogo de hoje atrás do banco dos Yankees. Não tenho ninguém para ir comigo. Está livre? Eu estou sim, mas você não quer convidar mais ninguém? Não. Só você está ótimo. Tudo bem. Obrigada. Ela mora aqui? Morra. Legal. Pode pegar as compras para mim? Claro. Pegue essa para mim. Eu posso levar essa. Você pega? Pega. Ah, não. Não se preocupe. Chega de vodka para você, garota. Relaxa, relaxa. Só guarda lá. Eu não estou com vodka. Pois é, eu já sei disso. E aí, vamos de escada? Por quê? O Ed quer o seu telefone. Ora, por quê? Porque eu acho que ele quer te ligar, te convidar para jantar. Ah, eu estou ocupada. Qual é? Ele é um cara incrível. Nossa, por que ele mesmo não me impediu? Por que ele é tímido? Ele se acha muito baixinho. Olha, eu estou me concentrando na escola. Está legal? E em arrumar empate? É perfeito. Ele conhece um dentista. Não tenho nenhum interesse em ser recepcionista. E está pensando em quem? Administrar um banco? Era disso que você queria falar comigo? Não, eu queria saber até quando pretende ficar com a Ginger. Ah, entendi. É só até eu me ambientar. Porque temos grandes planos. Não se preocupe, eu não vou atrapalhar seus grandes planos. Ninguém quer sair daqui tanto quanto eu, pode acreditar. É, eu tenho certeza que deve ser bem diferente do que estava acostumada. Tudo bem, eu sou muito grata pela ajuda dela. Tudo bem, então não quer que o Ed te ligue, é isso? Não, ainda não estou preparada para sair. A Ginger falou que você teve um colapso nervoso. Ela tende a ser bem dramática. Diz que estava na rua falando sozinha. Olha, não creio que isso seja da sua conta. Não, mas como eu vou casar com ela, não existem segredos entre nós. O que o Chilly queria? Nada. O amigo retardado queria sair, mas era tímido demais para me convidar. O que você acha do Chilly? Ah, ele está muito ansioso para morar com você. Ah, tá, eu sei. Ele sente muita atração por mim. Posso falar francamente? Você odeia ele? Ah, eu percebi que vocês dois não simpatizaram. Ele é uma outra versão do Oggy, é um perdedor. Escuta, o Ed... O Ed não disse que conhece um dentista que precisa de alguém? Oh, esqueça. Meu Deus, é subalterno demais. Eu enlouqueceria. Eu quero voltar a estudar. Quero ter meu diploma e me tornar alguém notável. Não posso ter um emprego banal. Eu fui obrigada a trabalhar numa loja de calçados na Avenida Madison. Tão humilhante. Tinha que atender amigas que eu recebia nas festas lá em casa. Você tem ideia do que é isso? Sabe, num minuto você está recebendo mulheres na sua casa e no outro está colocando sapatos nos pés delas. Érica Bishop entrou na loja. Ela me viu e ficou tão constrangida por mim que saiu de fininho achando que eu não tinha visto. Eu vi você, Érica! Você está bem? Olha, você tem um ótimo gosto. Talvez você pudesse trabalhar com moda ou como designer, sabe? É verdade. É. Todos diziam que eu daria uma boa decoradora de interiores. Tem alguns custos, mas eles custam caro. Não. Ivan Longan tira o certificado de decoradora pela internet. Pelo computador? Bom, acho que é possível, mas... Ah, eu sou analfabeta em termos de computador. Mas eu poderia ter aulas de computação. E depois eu posso estudar decoração quando souber mexer no computador. Parece complicado. Mas por que sua reação instintiva é sempre negativa? Eu só estou comentando. Primeiro precisa aprender a mexer no computador e depois tentar conseguir o certificado de decoradora pela internet. Tem medo que eu fique muito tempo aqui? Não. É que... É que todos esses cursos custam dinheiro. Vai trabalhar aqui fora. Atendendo o telefone e organizando a minha agenda. E ainda tem os lembretes para consultas de controle. Que já expliquei. E os lembretes de limpeza dos dentes. Alguma pergunta? Diga ao Dr. Flicker que é uma emergência. Por favor. Alô? O que? Sim. Um cancelamento. Ou você quer cancelar. Por favor. Espera, espera, espera. Você disse dia 24. Meu marido está com abscesso. Pode pôr alguém na linha que seja mais claro? A interface do software é o que propicia a você, usuário, a habilidade de controlar o hardware, o computador. Pois bem, é esse sistema operacional que proporciona essa habilidade. Quero marcar uma consulta para daqui a duas semanas. Dia 10 está bom para você? Dia 10? Sim, está. Melhor marcar para o dia 12. Bom, dia 12 não tem horário. Certo. Então dia 14. Dia 14? Não. Pode ser dia 9 às 3 ou dia 11 ao meio-dia. Pode decidir o horário. Por favor, escolha um horário. Lembre da aula de yoga. Respire fundo. 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 O cheiro da Madre Silva, não é? É ótimo. Daria um belo perfume. Com certeza. Plantei pelo jardim todo. Seu pônei de polo está em ótima forma. Obrigada. Nunca vi um jogo de polo. Sério, meu marido é fanático. Não que ele seja muito bom nisso, mas o mantém ocupado. Precisamos ir. Temos um voo para pegar. Vai levar o Danny e Augusta para uma exterção obcecados por golpe. Ficarei em casa sozinho. Voltaremos em três dias. Contamos que o Danny foi o primeiro da classe em Harvard. Não. Puxa, mas parabéns. É um gênio em matemática. Ele que é. Papai deu uma palestra na escola de administração e todos disseram que foi a melhor do semestre. Naturalmente me tornei uma celebridade instantânea no campus. Preciso da sua assinatura aqui, amor. Cuidado! Não seja atingido por uma bola de golfe e foi assim que Ray Becker morreu. Um pequeno hematoma na temporada dele. O que você está sempre estudando nas suas horas vagas? Estou tentando aprender a usar um computador. Quero estudar design de interiores pela internet. Então você quer ser decoradora? Onde mais eu tenho talento? Eu tenho um dom natural para espaço e cores e aptidão para escolher tecidos para decoração. Bom, isso é muito louvável, mas não pode estudar em horário de trabalho se isso interferir no seu serviço. Claro. Desculpe, não vai mais acontecer. Por favor, não deixe que aconteça. Eu ia te fazer uma pergunta. Sim. Quer tomar um drink comigo? Um drink? Se puder, eu vou adorar. Bom, teria que ser rápido, porque depois eu vou jantar com meu namorado. Eu comentava que dá para saber muito sobre uma pessoa quando olhamos para sua boca. Ela é disciplinada, ela é conscienciosa, fútil ou descuidada. Você tem que saber o que procurar. Sabe que oração? Não posso descuidar do horário. Eu tenho lição para fazer. Esse negócio de computador é mais difícil do que eu pensava. É estranho, porque eu sempre tirava a nota máxima na faculdade. Mas dizem que todo ano milhões de células do cérebro morrem. Você tem bons dentes. Com certeza eles te rendem muitos elogios. É, muito obrigada. Claro, você é mesmo uma mulher muito bonita. Você está namorando sério mesmo? Eu não quero me meter. Meu Deus, a vida é tão complicada. Você tem filhos? Como você espera que eu reaja quando meu pai foi desmascarado e também é um ladrão? Mas você não pode largar Harvard. Isso tudo é tão humilhante. Vê o que ele fez me dá vontade de morrer. Ele mentiu. Ele roubou. Ele arruinou as pessoas. Ele é um criminoso. É um criminoso. Eu sei. Mas se você largar, querido, vai jogar fora todo o seu futuro. Você acha que eu posso encarar alguém na escola? O pai que eu tanto enaltecia. O gênio das finanças. É o gênio. O filantropo. É um farsante. Um vigarista. Quer saber? Ele fazia caridade com dinheiro roubado. Pense em como ele se sentiu. Foi preso na rua. Está em todos os jornais. Como você pode olhar para ele do mesmo jeito? Você não suspeitava de nada ou você não ligava? O que quer dizer? Já sei. Para você não compensava fazer perguntas. Não é verdade? Se eu soubesse, teria permitido que ele abrisse empresas no meu nome? Assinado transações bancárias. Não é glamour, Danny. Eu poderia ser indiciado. Quem mentiu para mim por todos esses anos? Ele é um vigarista e um hipócrita. E é assim que você reage. Acaba com sua vida para se vengar dele. Não tente me achar, porque não vai conseguir. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Isso, isso. A primeira foi para o local. Ei, gente. Fala embaixo. Por favor. Minha irmã está tentando estudar. Fala embaixo. Fala embaixo. Fala embaixo. Fala embaixo. Fala embaixo. Fala embaixo. Mas... Olha só. Será que a luta já está funcionando? Vai ver. Vai, vai, vai. Isso. Olha só. Eu não falei para você? A irmã dela tinha milhões. Aí descobriu que o marido era um vigarista. Para com isso. Onde ela estava quando você trabalhava num bar com garçonete? Agora família é família. O juiz separa. Ele vai levar muito dinheiro nosso. Seria possível, sem estragar a diversão de vocês, abaixar um pouco a TV? Oh, Jasmine, por que não para de trabalhar e toma uma cerveja? Olha bem que eu gostaria. Que trabalho é esse que você está fazendo? Eu estou tentando... Aprender a mexer no computador, mas acho que não tenho aptidão para isso. Eu só quero que você saiba que eu acho muito legal quando o adulto continua seus estudos. É louvável. Bom, meu objetivo é... Estudar a decoração de interiores pela internet. Ué, por que não curso uma escola? Bom, eu tenho que usar meus dias para trabalhar e pagar minhas despesas. Como o Hall dizia, não é o dinheiro, é o dinheiro. Tá bom, tá bom. Mas a vida não é só trabalhar e não se divertir. A Ginger falou que com tanta coisa assim você pode entrar em colapso de novo. Escuta, por que você não cala a boca? Não, não. Eu admito, tem sido muito desgastante, mas estou decidida a fazer algo da minha vida. Então você não gosta do seu emprego? Não. Não gosto. A Ginger falou que você não está acostumada a trabalhar. Bom, nesse aspecto eu tive muita sorte. Olha, ele era um cara bonito, com dinheiro. Ele tinha boa lábia e animava o que ela ia dizer. Não. Tá. Já entendi. Por que tem que ser decoradora? Por que não escolhe uma outra coisa? O que você quer que eu faça? Que trabalhe como garçonete? Que seja empacotadora? Espera aí. A Ginger é empacotadora. Bom, a Ginger e eu somos pessoas completamente diferentes. É, ela tem genes bons. Não é genético. Não culpe os genes por tudo. Se está pronta para dar duro e não se acomodar... Espera aí. Está falando do Og? Está falando de mim. Com quem eu preciso dormir aqui para tomar uma vodka martini com uma rodela de limão? É o que eu... Meu Deus, não me lembro. O Chile falou que você tinha uma coleção maravilhosa de carros. Sim, meu marido tinha. Ele colecionava Mercedes e Bengals antigos. Uau, são carros carros. Sim, são. Sabe, ter muito dinheiro não é nada para se envergonhar. Éramos muito engajados na sociedade. É, com dinheiro alheio. Ele perdeu cada centavo do dinheiro da Ginger. Tentei ajudar minha irmã e o marido dela num investimento bom. Sabe, o que eu entendo de esquemas financeiros? Ficará feliz de saber que perdi cada centavo do meu dinheiro. Cada casa, cada móvel, cada pele, cada anel e cada conta bancária. Nada disso foi bastante para acalmar o governo. O marido dela era um pilantra. Eu fiquei lá uma semana. Sabia que ele estava dando em cima da amiga dela. É, eu preciso muito estudar. Preciso de paz, tá? Eu não vou conseguir se este lugar virar uma casa noturna. Não consigo, não dá, não dá. Tá bom. Tá legal, tudo bem? Saiam todos. O quê? Ela tem lição para fazer. Não, 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 não. Falta a luta principal. Eu não vou embora, não. O que é isso? Sabe, ela tem razão em relação a você. Quando bebe, você vira um cretino. Tá bom, mas e ela? Quando ela bebe? Cretino? Vem cá. Desculpa se não tenho um Bentley. Tudo bem. Todo mundo para o bar. Tchauzinho, gente. Obrigada por terem vindo. Meu Deus, que sujeira. Desculpa, Ginger. Estou tão... Eu não sei o que deu em mim. Mas já te falei antes, seu gosto por homens deixa muito a desejar. É, eu sei que eles não são seu tipo de homem. Você não quer conhecer um cara decente? Alguém que possa tirar você deste... deste... O quê? Moquifo? Meu Deus. É, eu sei o que você pensa daqui. Você tem dois filhos. Pode arrumar coisa melhor do que o Tilly e aqueles amigos bêbados. Olha se pudesse arrumar uma coisa melhor, mas até agora ninguém melhor bateu a minha porta. Sabe, ele é sexy e não rouba. Tudo bem, tudo bem. Você sempre tem que fazer esses idiotas comentários sarcásticos. Estou com medo, Howard. A Paula disse que Howard está deixando a Global Inovations por discordar de algumas práticas empresariais do ponto de vista legal. Ah, Deus. Howard Trask é tão medroso. Por que acha que eu tenho advogados? Ele falou para ela que não queria acabar na cadeia. Cadeia? Meu Deus. Não é um pouco dramático? Além disso, se eu recuar agora, você não imagina quanto dinheiro perderíamos. É como um efeito dominó. Uma coisa seguiria a outra. Ei, eu cuido disso, tá bom? Você quer alguma coisa que não tem? Quer? Não. Então não se preocupe. E me deixe te mimar. Não, eu concordo. Howard sempre foi um meticuloso filho da mamãe. É, um filho da mamãe. É a definição perfeita. Tudo bem. Que tal na terça, dia 22 às nove? Eu não posso às nove. Que tal a tarde? Tudo bem. Às duas, às três. Eu não posso no dia 22. Que tal dia 21? Não tenho nenhum horário no dia 21. Bom, ele quer me ver em uma semana. Um ou dois dias a mais. Não tem problema. Que tal dia 24? Ótimo. Pode ser? Não, espera. É o dia da preparação da minha colonoscopia. Isso é sempre muito especial. Olha, é porque não penso um pouco e me liga. Antes de ir, pode ligar para o Dr. Gersbeck e dizer que... Viu os raios-x e podemos conversar depois? Claro. Não, não, não. Quando tiver terminado. Quando terminar. Quando tiver acabado. Obrigado. Você está se sentindo mais à vontade no emprego? E espero que esteja satisfeito. Porque estou decidida a fazer funcionar. Encaixa direitinho com as minhas aulas. Você está melhorando no computador? Não. Com certeza. Sou a pior aluna, mas outra garota me ajuda. Que bom que se sente mais relaxada nesse emprego. Estou tentando. Quer saber? Eu gosto muito de ter você por perto. Obrigada. Desde que começou a trabalhar aqui, não sei se notou. Tenho usado gravatas mais coloridas. Eu só estou brincando, sabe? Eu posso fazer uma confissão? Eu não sei se devolver uma confissão, doutor. O modo que você se veste, às vezes, eu acho muito excitante. É mesmo? Eu acho que me visto de uma forma nada provocante. Será que te aborrece se eu disser que eu te acho muito atraente? Doutor Flicker, para onde essa conversa vai levar? Olha, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de fazer rodeios. Então, eu acho que você é uma mulher muito sedutora. Olha, eu fico lisonjeada, mas espero que não tenha me contratado por isso. Uma certa elegância em uma mulher sempre me seduziu, sabia? Eu não devia estar ouvindo isso. Não, não, não. Não fique aborrecida. Não fique aborrecida comigo. Não fique aborrecida comigo. Não fique aborrecida comigo. Não fique aborrecida. Não se aborreça. É sério. É sério. Acho que se você me conhecesse melhor, você sairia dessa casca. Eu não estou numa casca. Você já teve barato com gás e lariante? Não. Sabe? Tiraria suas inibições todas elas. Não, eu não tenho nenhuma inibição. Estou atrasada. Não, para. Não pode ser tão arisca. Eu não sou arisca. Você devia se orgulhar. Fez uma conquista. Por favor! Isso é tão embarafuso. Eu nunca mais vou voltar aqui. Não tenho que me submeter a essa palhaçada. Eu não consigo respirar. Olha o que você fez. Eu não respiro. Meu Deus, não consigo respirar. Não te culpo por ficar tão abalada. Eu teria denunciado o dentista. Se eu contasse para o meu namorado essa história, ele iria ao consultório do cara e quebraria cada osso dele. Pode processá-lo. Isso é assédio. Não, nunca mais vou ao tribunal. Eu não te culpo. Meu namorado é advogado. Ele tem cada história do tribunal. Sharon, você conhece algum homem? Homem? Um homem que sirva para mim. Acabei de me mudar para cá. Então, não conheço ninguém. Se não se apaixonar em São Francisco, não se apaixonará em lugar nenhum. Alguém bem de vida. Bom, o que vai fazer no domingo à tarde? Não muita coisa. O Tony e eu vamos a uma festa. Vem com a gente. Ah, não, não, não. Eu acho que não estou preparada para uma multidão de estranhos. Ah, qual é? É uma grande festa que alguém vai dar. Vai ter todo tipo de gente. Você tem que fazer um esforço. Aí você vai poder culpar todo mundo, menos a si mesmo. Não, não, não. Eu quero ir. Não é que eu não queira. Posso levar minha irmã? Para apoio moral, com certeza. O Tony e eu estaremos lá. Vai se divertir. É uma festa e tanto. Talvez você dê sorte. Mas você tem que ir. Senão eu não vou. O que eu vou usar? Ou vamos achar alguma coisa. Ah, nossa. Faz tanto tempo que eu não saio socialmente. Eu sei. E a Sharon disse que pode ter bons partidos lá. Eu não vou a uma festa há anos, sabe? O Tony detesta. Ah, você sabe o que eu acho do Tony. É difícil conhecer um cara confiável. Hal. Oi, Nat. O que está fazendo aqui? Almocei em Southampton. E eu queria te apresentar a esta moça. Ah, oi. Hal Francis. Essa é minha esposa. Querida... Jasmine. A Amy vai cuidar dos seus contratos da Empire Solutions e da Global Innovations. É uma advogada brilhante. Não poderíamos ser achado... Ah, temos que falar sobre a Empire Solutions logo. Está livre terça na hora do almoço? Eu vou dar um jeito. Ótimo. Você está tendo um caso com a Amy? Amy, a minha advogada? Para cima de mim, não. Ela é linda. É claro que não. De onde tirou essa ideia? Bom, alguém fez uma observação. Que observação? Viram você almoçando com ela? Pegando na mão dela. Ah, que bobagem. Quem te disse isso? Já sei. Foi aquela encrenqueira da Lydia. Estou certo? Você estava... Tem que ser a Lydia porque tive um almoço de negócios com a Amy no Four Seasons. Você pegou na mão dela. Está louca? Acha que se eu tivesse um caso seria louco de aparecer em público no Four Seasons? Ora, eu não sei. Às vezes você bebe no almoço. Talvez se estivesse alto. É óbvio que ela tem uma queda por você. Querida, está criando um caso. Porque se estiver tendo um caso eu vou ficar bem aborrecida. Não estou. Então não se zangue. Não gosto desse seu lado. Só tenho ciúme porque eu te amo. Devia ficar feliz. Sabe, eu entendo que outras mulheres achem você atraente, mas é azar delas. Você é meu. Sim, eu sou. Não. Então não está? Não, não estou. Ótimo. Vamos fazer amor. Se estiver tendo um caso eu vou ficar bem aborrecida. Muito zangada. Eu não quero ser feita de idiota. Você me ouviu, Raul? Desculpe. Está falando comigo? Oi. Jasmine. Oi. Tudo bem? Que bom que você veio, querida. Você deve ser feliz. Muito prazer. E aí, o que achou? Bela festa. Oh, linda. Tem gente de todo tipo. Trouxe sua irmã? Oh, sim. Ela está dançando. A propósito, meu nome é Al. Oh, Ginger. Ginger? É. Ginger, você dança muito bem. Ah, eu nunca tenho oportunidade. Eu adoro. De verdade. Você conhece Célia, anfitriã? Ah, não. A minha irmã que me trouxe. E eu não estou vendo ela. Eu não sei onde ela está. Mas você é de São Francisco. Ah, sou. É. E você? Ah, Marine. Ah, legal. É. O que você faz? Eu sou engenheiro de som. Instalo o sistema, sabe? Instalei o do Sr. Lockman. É? Ele é o marido da anfitriã. É mesmo? Caso queira saber. Faço concertos e eventos particulares. Eu prefiro música lenta. E você? É mais romântico, não é? É, sim. É. É. Você é muito bonita. Ah. É, sim. Você é? Sério? Eu também preferi estar em outro lugar. Oh, pareço tão pouco à vontade. Quase. Do Alto Westlake. Jasmine French. Jasmine French. É um nome muito exótico. Meus pais me deram o nome da flor favorita da minha mãe. Jasmine da noite. Tem vida ao anoitecer. É a melhor oferta que tive hoje. Não disse que era uma oferta. Quando te vi na outra sala, eu esperei ter a chance de te conhecer. Espero não ter destruído sua ilusão. Você tem muito estilo. Tenho? Cinto chanel, bolsa Hermes e sapatos Vivian. Vivian? Oh meu Deus! Você trabalha na indústria da moda? Ah não. Mas minha ex-esposa trabalhava numa revista de moda. Ah, sei. Ela morreu no ano passado. Oh! Sinto muito. E o que você faz? Nada glamouroso como moda. Eu trabalho no Departamento de Estado. Ora, mas isso é glamouroso. No corpo diplomático. Não me diga que é embaixador. Não. Não sou, mas não rejeitaria o cargo. Conhecíamos o embaixador doméstico. Meu marido conhecia. Seu marido? Você tem marido? Não, não, não. Infelizmente que nem sua esposa faleceu. Mas nós passamos uma noite na Embaixada do México uma vez. Eu trabalho na Europa, neste momento em Viena. É mesmo? Eu amo Viena. É mesmo? Hall e eu estivemos lá uma vez. Eu lembro que foram duas semanas de vinho jovem e bolo de chocolate. É lindo. Minha ambição é voltar após alguns anos e ingressar na política. Quero ser candidato na Califórnia. Oh, que empolgante. É, não sei. Eu posso ter água inflada, mas acho que eu daria um bom congressista. Cris-se em São Francisco. Conheço a Califórnia. Eu gosto de desafios. Você é daqui? Nova York, Park Avenue. Quando meu marido faleceu, naturalmente eu fiquei abalada e decidi vir para cá e começar uma vida nova. O que ele fazia? Ele era cirurgião. Meu Deus, deve ser incrivelmente estressante. Sabe, ele teve um ataque cardíaco. Tenho certeza que foi por isso. Você tem filhos? Não, não, não. Não deu tempo. Mas e você? O que faz? Acho que trabalha com arte. Acertei? Bom, chegou perto. Sou designer de interiores. Então eu tirei a sorte grande. É mesmo? Bem, conheci uma criatura exótica. Ela não é só chamosa, elegante e solteira, mas acabei de comprar uma casa. É mesmo? Eu queria há anos e é em Marin. Dá para a Bahia, minha casa dos sonhos. E conheci uma mulher linda que é designer de interiores. Está escrito nas estrelas e você tem que dar uma olhada. Bom, eu adoraria. Talvez me ajude com ela. Com certeza. Eu nunca dormi com ninguém na primeira noite. Eu sei. Sabe? Ah, isso. Mas dançar com você me deixou muito excitada. Então, sei lá. Bom, você é tão sexy. Eu soube na hora que você devia ser boa de cama. Sabia? Eu falei para mim mesmo, sabe? Sabe, eu pensei que com certeza pegaria em hoje. Eu não me importei. Não dava para esperar de jeito nenhum. Eu tinha que ter você naquele momento. Olha, sabe o que foi decisivo para mim? O quê? Você foi tão suave. Sério? É, foi sim. Bom, sabe, eu acho que... Mas eu, eu, sabe, eu não quero que você pense que eu sou fácil, porque eu não sou... Não, não, não. Sabe o que eu acho? Que você é uma pessoa que gosta de se divertir. Eu sou. Isso, é. É. E eu também sou. Dá para perceber. Eu sou desencanado por natureza. Por isso eu levo música à vida das pessoas, sabe? Você é muito doce, sabia? Eu nunca tinha tido um que era doce. Nunca. Eu espero que não tenha problemas com seu namorado. Eu... Não, não. Sabe, não estamos noivos. Então... Eu sou livre. Sou livre. Fico contente de ouvir isso. Fico mesmo. Meu Deus, é melhor eu voltar. Minha hora de almoço está quase acabando. Mas nós temos tempo, não é? Para quê? Vamos para o banco de trás. De novo? É, vamos. Meu Deus, o que você é? É só... Você é um viciado em sexo, hein? É, sexo com você. Vamos. Espera. Só mais uma vez. Ah, é? Tá, eu vou acreditar. Não tem ninguém por perto. Temos que ser rápidos, hein? Tenho vidros bem escuros. É perfeito. Não tem ninguém por perto. Cansei disso. Que horas são? Sete-me. Não, não é. Deus, ele disse que ia me ligar ontem. Para com isso. Vocês dois podem parar de brigar um minuto. Ai, estou com muita dor de cabeça. Você deu o número daqui, do celular? É claro que eu dei os dois números. Ele pode ter se atrasado em Washington. Mesmo assim, ele poderia ter ligado. Será que ele não percebeu que você estava mentindo? Quer parar de dizer que eu estava mentindo? É minha vez! Meu Deus, tá legal. Eu posso ter floreado alguns fatos e omitido alguns detalhes desagradáveis. Mas, basicamente, sabe? Meus sentimentos, ideias, humor. Sabe? Não é o que eu sou. Meu Deus. Sabe? As pessoas se reinventam, não é? Será que você me permite? É melhor tomar mais umas pílulas. Você está péssima. Santo Deus. Podem, por favor, Matthew. Pode parar com essa barulheira. Por favor, Matthew. Podem parar. Isso é cada vez pior. Mas isso é meu. Oi. Oi. Foi numa festa domingo à noite. Quem falou? Eu tenho um amigo, Gasson, que falou que te viu numa festa em que ele trabalhou. E daí? E daí que você dançou com um cara? E daí? Eu pedi pra ela ir comigo, tá? Eu estava nervosa pra ir numa festa onde eu não conhecia ninguém. Não me diga. E aí vocês ficaram num cantinho se beijando. Ah, dá um tempo, tá legal? Você falou que não podia ir ao estádio no domingo porque não estava se sentindo bem. Olha, não me trate como sua propriedade, sabe? Eu estava com dor de cabeça quando você ligou aí. Eu decidi fazer companhia pra minha irmã numa festa. Eu não engulo essa, não. Desde quando você me dá ordens? Podem parar de brigar aqui. Eu acho que eu não vou aguentar. Por algum motivo o meu calmante não está fazendo efeito. Quem é esse cara com quem você resolveu o trair? Olha aqui. Eu falei que não gostava da ideia de você me pressionar pra nada, tá? Sair com outro cara foi a ideia dela? Não. Foi minha ideia. Eu acho que não. Eu acho que ela pensa que eu sou vagabundo que nem seu primeiro marido, tá bom? Foi isso que você me disse. Meninos podem parar. O direito de morar aqui era meu, não o seu. Como assim o direito de morar? Você não me disse que queria um cara aqui pelos meninos? Só preciso de um tempo. Clarear minhas ideias, Tilly. Vocês estão combinando de se casar? De repente ela começa a levar você pra festas e diz que eu não sirvo pra você. Eu juro. Eu juro que eu deixo que sou pegar você. Dá tempo pra ela. Não, Tilly. Eu juro que sou pegar você com outro cara. Sai daqui, Tilly. Sai daqui. Essa história não tem nada a ver com você. Sai fora. Vá embora daqui, Tilly. Você estava bebendo. Talvez seja pra você. Entendi. Ela não é uma pessoa com quem você pode contar. Eu sou. Não, não. Não atenda já. Eu não quero que ele pense que estou sentada esperando ele ligar. O que está acontecendo aqui? Me dá isso. Me dá isso. É isso, cara. Alô? Ah, é. Mas você ligou numa... Me dá isso. Se você ligar aqui outra vez, eu arrebenta a sua cara. Me dá isso. Me dá. Alô? Me dá isso. Me dá isso. Olha o que você fez, seu bêbado cretino! Você tinha razão quando disse que ele não é melhor que o Oggy. Nunca mais arrasta ela para a peça para conhecer homens. Eu não levei ela para conhecer homens, mas se ela tiver juízo, vai jogar você no lixo e achar alguém que a mereça. Quando é que você vai embora? Sai daqui! Desculpa se eu não venho da Park Avenue, mas eu não roubo dinheiro dos outros, tá bom? Eu não sou um presidiário mentiroso. Sai daqui ou eu chamo a polícia, tá bom? Ela não liga pra você. Ela é uma falsa. Sai daqui! Ela ligou pra você até precisar de você. Sai daqui! É meu celular. Tá bom. Onde ele está? Eu não sei. Meu Deus, os meninos estavam brincando com ele. Talvez esteja aqui. Meu maldito celular. Alô? Dwight? Sim, pode esperar um instante. Eu tenho que terminar uma coisa. Oi, como vai? Não, não, não. Só estava tratando de um negócio. Oh! Não, não. Não tem problema. Eu sei como as coisas podem ficar agitadas na capital. Quando? Bom... Na verdade, vou me encontrar com um cliente... Pra um... Drink no Fairmont. Então, por que não me pega no saguão? Ótimo. Não, não, não. As três estão perfeitas. Está bem, tchau. E eu queria levantar este muro. Nossa, a casa é linda. Sabia que você gostaria. E o jardim é tão bem montado. É linda. É, é bonita. A entrada é tão charmosa. Posso ver por que você adorou. Bem, preciso de alguém que cuide dela. Orquídeas. Oh! Oh! Isso. Isso é espetacular. Não é? Eu acho ela bem alegre. Oh, oh! Olha só a fluidez. E a luz. Sabe assim que... E segue por ali também. Olha, já tenho um milhão de ideias imediatamente. É? Oh, a lareira. Ela me lembra as casas nos Hamptons. Tão esplêndidas. Já trabalhou nos Hamptons? Temos amigos lá. Sim. É. Sim, já fiz várias... Casas de praia. Deixe-me mostrar a vista. Bom, eu posso ver. Oh, meu Deus. É enorme. Não é? Eu não fazia... Você pode receber 300, 400 pessoas aqui. Eu não tenho tantos amigos, mas certamente poderia. Mas olha só que vista é de tirar o fôlego. Eu e a Andrea recebíamos muita gente. Oh, sim. Aposto que você também, por morar em Nova Iorque. Oh, bom. Agora você está falando da minha especialidade. Dei os melhores jantares da cidade. Vem cá. Estou chocada. Ah, é? E qual é a sua reação, na verdade? Bom, a minha reação é... Pode fazer de novo se quiser. Eu posso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que isso aqui é um apanhador de sonhos. Olha, isso é muito lindo. Sempre quis uma cama com docel. Olha isso. Isso parece interessante. Não é? É de meados do século XIX? Não faço ideia. É bom. Todas as peças estão aqui. Eu adoro... os pilares. Mas acontece que essas camas não são muito largas. Quer saber? Nós não somos muito largas. Oh, Dwight. O quê? Sabe, podemos fazer o docel de mucelina. Sim, sim, sim. Como você quiser. Como quiser. Isso não é... Sabe, ontem à noite, quando estávamos fazendo amor, percebi como me afastei do mundo desde que a Andrea morreu. Eu sei. Eu sei. Eu... Eu acho que quando... quando uma coisa está certa, você sabe na hora. É? Está ouvindo isso? Uau. Mas consegue ouvir o baixo? Consigo. Tipo o baixo e depois a definição de ponta. Com certeza vou comprar um. Eu vou te dar este aqui. Não, você não vai. Você. Oh, meu Deus. Vem aqui. Você é tão doce. Você é tão doce. Você é tão doce. Quer dançar? Quero. Isso não é dançar? É, sim. Música lenta, que na verdade é... O quê? Bom, é a chave. Eu sempre digo... Para um sexo bom. É mesmo? Onde acha que a mamãe está? Ela tem um encontro hoje à noite. Onde será que ela está? Eu acho que ela não está numa lanchonete. Eu vou cuidar de vocês. Eu sou uma boa babá. Querem saber? Eu era babá quando era adolescente. É assim que se ganha um dinheiro extra. A mamãe disse que você nunca trabalhou porque era muito rica. Bom, eu não sabia o que queria ser. E Hal, meu marido, ele me deixou fascinada. Blue Moon era a música que estava tocando. Conhecem a música Blue Moon? Mas eu... Eu sempre quis fazer alguma coisa na vida. Eu tinha energia. Eu não ia só a lojas, almoços e matinês. Eu organizava eventos beneficentes para pobres. Levantava dinheiro para museus e escolas. Com a riqueza vêm as responsabilidades. Não era só uma consumidora insensata como tantas das minhas supostas amigas. Mas eu não vou dizer que não gosto de comprar roupas bonitas. Deem boas gorjetas. Deem boas gorjetas que terão bom serviço e as pessoas contam com elas. Sabe, um dia, quando tiverem muito dinheiro, devem lembrar de serem generosos. A mamãe disse que você era normal. Mas depois pirou. É, e aí começou a falar sozinha. Bom, uma pessoa suporta só certo número de traumas até ir para a rua e começar a gritar. Isso mesmo, meninos. Eles me pegaram na rua falando sozinha e me deram uma coisa chamada remédio de Edison. Por que, Edison? Porque usam eletricidade para fazer você pensar direito. Sabe, tudo aconteceu tão rápido. Comecei a sofrer de ansiedade, claustrofobia e a ter muito medo da morte. Olha, tive pesadelos e um colapso nervoso. Vocês devem ter ouvido falar de remédios antidepressivos. Bom, todas essas coisas só me deixaram pior. É claro que eu provavelmente suspeitava que nem tudo que o Hall fazia era sempre 100% legítimo. Meu Deus! Tinha que ser idiota para não achar que aquele sucesso era bom demais para ser verdade. Mas pilantra é pilantra. E quando ele tinha outras mulheres, eu surtava e uma coisa levava a outra e... Mas isso é passado, meninos. Eu conheci alguém e me tornei uma nova pessoa. Lua. Pegamos tudo? Pegamos. Coloco na cozinha. Claro. Não acredito quanto você pagou por isso. Eu sei que é ridículo e antigo. E só Deus sabe se funciona. Temos um terraço perfeito para um telescópio. Estrelas na Baía de São Francisco. E a Lua ficará incrível por ele. Já viu a Lua através de um telescópio? Ah, eu posso imaginar. Ei, posso perguntar uma coisa? Claro. Consegue se imaginar casada comigo? Casada? Olha, eu planejei tudo, mas, obviamente, você pode dizer não, se a ideia parece terrível. Tudo bem? Mas venha comigo para a Viena no mês que vem. Vamos morar há alguns anos lá. Ensino você a valsar. E você pode comer todo o bolo de chocolate, tomar todo o vinho que quiser. E depois voltamos e levo a sério o meu sonho de ser político. Aí adotamos crianças e vivemos na casa em que você fará um trabalho fantástico para deixar linda. O que acha? Olha, o lado negativo para você é que terá que ficar do meu lado e sorrir nas fotos quando eu entrar na disputa. Então está dizendo que me ama? Não percebeu isso? Eu espero que a ideia de ser minha esposa não tenha deixado você tão mal. Às vezes eu tenho essas dores de cabeça. Sempre toma Xanax para dor de cabeça? Admito que meu coração está um pouco disparado. Suas mãos estão tremendo. Eu queria que me quisesse e agora você me quer. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Pegou? Ótimo. Eu fico com isso. O que está fazendo aqui? Você sabe muito bem. Eu falei para não me incomodar no trabalho. Eu sei que você está dormindo com esse tal diabo e eu vim para dizer que você não vai me fazer de idiota. Chilly, aqui não é lugar para discutir isso, tá bom? Senhor, tem algum problema? Não, não, nenhum problema. Ginger, eu amo você. Ginger, o que está acontecendo? O que aconteceu? Agora eu só preciso... preciso de um tempo para pensar, tá bom? Eu sei, é tudo culpa da Jasmine. Não, ela só está me protegendo. Olha, eu não vou mentir para você. Eu não gosto dela. Você não valia nada para ela até ela precisar de você. Eu estou trabalhando, Chilly. Eu sou louco por você, Tindy. Eu sou louco por você. Iamos fazer coisas legais juntos. O quê? Que coisas legais? Você é mecânico e eu vou empacotar compras a vida toda. É maluca, meu amor. Ela fala sozinha. Você mesma me disse. Eu preciso de espaço, Tire. Só me dá um espaço, tá bom? Eu não consigo dormir. Eu sou uma pira de nervos. Pelo amor de Deus. Eu não consigo tirar você da cabeça. Para. Pode parar de chorar. Tem gente aqui. Você não viu? Eu não sei. O que eu vou fazer sem você? Oh, meu Deus. Eu não sei. Para, para. Por favor. Senhor, quero sentar na minha sala? Não. Mas eu agradeço. Escuta, quem é esse cara? Esse Al? O que ele faz? Bom, sabe o que ele não faz? Ele não faz cenas no meu trabalho, em público. Vem cá, irmão. Quero um lencinho. Eu amo o tempo. Está tudo bem. Não tem nada para ver, tá legal? Está tudo bem. Olá. Olá. Esther. Oi. Você parece animada. Ele vai me levar para escolher um anel de noivado amanhã. Uau! Que maravilha! Que cheiro é esse? Se quebrou um frasco de perfume. Ah, Uau não chama de perfume. Ele chama de fragrância. Oh, que gentil. Mas se me permite dizer, acho que pode ter exagerado um pouco na quantidade. Ah, eu sempre tenho medo que o cheiro saia. Ele vai me levar à joalheria favorita dele. Escuta, você acha que Uau é um pouco melhor que o Tilly? Qualquer um é um pouco melhor que o Tilly. Sabe, ele é tão cavaleiro. Sem dúvida, ele é melhor. Mas na cama. Ele não é tão cavaleiro. Espere até ele sentir o cheiro da minha nova fragrância. É francesa. Sim. Eu vou pedir para servir agora mesmo. Está atrasada. Posso anotar o seu pedido agora? Ainda estou tremendo. O que houve? Eu acho que o Hau está tendo um caso. Qual é a Lisette Boudreau? Quem é ela? A garota francesa, a au pair dos Jordan. O que você sabe sobre isso? Você é a única que não sabe. Eu sei dos casos do Hau há anos, mas não é da minha conta. Como você descobriu? Ah, é que... Ligaram do Hotel Ritz em Paris. Hau esqueceu o Rolex lá. Mas ele me disse que ia viajar para Chicago, a negócios. Se eu tivesse em Paris, ele sabia que eu iria junto. E eu não sabia do que estavam falando, então eu investiguei e... Sabia que esse dia chegaria. Fico surpresa que tenha demorado. Quem mais? Victoria Alter. Ray Lin. Essa babá. Aquela personal trainer que ele levava aos jogos de beisebol. Meu Deus! Sabe quantos me disseram que ele dorme com a sua advogada? A mulher dragão chinês? Pode chamar o garçom, por favor. Eu quero beber. Garçom? Outro desse. Rápido. Obrigada. Está tudo bem. Por favor. Alô? Alô? Al? Al? Al Musinger. É, eu sei que ele trabalha no Departamento de Áudio, é? Tá, eu espero. Alô? Al Munsinger, é. Al, onde você está? O quê? O quê? Eu não entendi. Por que não pode vir? Quem descobriu o quê? Quem é ele? É? Eu não sabia que você tinha meu esposo. Não. Não, você nunca disse. Minha mãe ficou muito impressionada com você. É mesmo? É, ela disse que conversaram sobre a coleção de Peltri dela. Ah, é? Eu adoro Peltri. Hal tomava cerveja numa caneca de Peltri. E o seu pai? Meu pai é muito crítico às vezes, mas ficou encantado com você. Bom, não se preocupe, não vou escolher uma pedra muito grande. Tudo bem, nada maior que o diamante Hope. Oi, Jasmine. O que foi? Não se lembra de mim? Claro que me lembro de você. Que surpresa. É, grande surpresa, não é? Ele é o Og, Dwight... Dwight, oi. Como vai? Eu fui casado com a irmã dela. Legal. Isso já faz muitos anos, não é? Não faz tantos anos. Ela é que faz parecer muito. Parabéns. A Ginger disse que conseguiu um emprego novo no Alasca. Eu podia ter minha empreiteira se não fosse por você e aquele pilantra do seu marido. Eu não acho que seja hora nem lugar para falar disso. Jura? Acha mesmo que eu queria trabalhar na instalação de óleo dutos lá no Alasca? Eu não tenho dinheiro. Nossa, Og, não pode esquecer isso e seguir em frente. Eu segui. Calma, gente. Eu não sei quem você é, mas... Isso mesmo. Você não sabe. Então fique fora disso. Eu vi seu filho. Isso mesmo, o Danny. Lembra dele? Ele mora em Auckland e trabalha numa loja de música. Antônios. Está se saindo bem. Se casou? Acho que finalmente superou o suicídio do Hal. O Danny está em Auckland? Eu te digo uma coisa. Jeanette, Jasmine, ou sei lá como você se chama hoje em dia. Algumas pessoas... não conseguem superar as coisas tão facilmente. se você quiser. Você tem um filho? Sim, tenho um filho. Biologicamente, não é meu filho. Ele é meu enteado. O suicídio do Hal. Posso explicar tudo depois, por que não... Não vou entrar até me contar o que está acontecendo. Por favor, podemos fazer isso em outro lugar. Quero saber o que está acontecendo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos entrar no carro. Entra no carro. Tudo bem. Não fale comigo. Não gosto desse tom de voz. É claro que não podemos nos casar. Você mentiu para mim. Completamente. Não, não, não. O que você é? Uma louca? Não achou que eu acabaria descobrindo tudo? O que você estava pensando? Eu não sei no que estava pensando. Eu não sei mesmo que tudo era passado e que nos amávamos. E o quê? O quê? Que isso desapareceria? Não achou que eu descobriria? Não hoje ou imediatamente, mas acabaria descobrindo? Depois que nos casássemos? Ou era isso que eu queria? Queria esperar até ser tarde demais? Tarde para quê? Para os seus planos para o futuro? Onde precisaria da esposa adequada? Não estou dizendo que seria um problema. Mas ficar calada e me enganar até casar com você. Não, não, não. Quer dizer, até eu te prender, é isso. Sua ética é igual à do seu ex-marido. Eu não estava te enganando quando disse que te amava. Meu Deus, eu descobri por acaso, eu sou apenas por acaso. Tá legal. Se acabou, acabou, eu entendo. Você não vai casar comigo. Eu causei isso a mim mesma. A culpa é minha, é só minha. Eu causei isso a mim mesma de novo, como sempre. Você e sua estúpida fadiazinha francesa. Eu não faço a mínima ideia do que você está falando. Me deixa sair do carro. Não seja ridícula. Por favor, me deixa sair do carro. Como você vai para casa? Eu não vou para casa. Pode me deixar sair do carro. Como você vai para casa? Eu não vou para casa. Mãe! Aí! Não esqueça de contar quando ela chegar. Acredite em mim, ela não vai se importar. Ela está prestes a ir embora. Que bom. Eu não me impliquei com ela de cara. Ela me me impliquei quando me conheceu. Ok? Eu gosto de você. É o que importa. Não o que ela acha de você. Eu cansei de ouvir ela te chamando de perdedor. Ou de sempre me pressionar para achar um homem melhor. Na minha opinião, você não é um perdedor. Você é duas vezes o cara que eu conheci na festa que eu fui com ela. Sou? É. Eu te amo. Amo os meninos e acho que os meninos me amam também. Eles amam. Quando eu cheguei, eu te perdi. Você não me perdeu, amor. Fui eu que quase te perdi. Não estacione. Reparo de guitarras. Foi para isso que você desistiu de tudo? Para vender instrumentos musicais de segunda mão? Fui eu que pedi para o Aldi não te contar onde eu estava. Por quê? O que aconteceu? Por que você desapareceu e nunca me ligou? Eu não consegui te achar quando precisei de você. Eu sei de toda a história. Descobri, então não finge que está surpresa. Você está tendo um caso com Lisette Boudreau? Deus! Jasmine, não posso fazer isso sem um drink. Não se esquive. Você nunca foi a Chicago. Você levou a Au Pair dos Jordan para Paris. Eu sei o que está acontecendo. Podemos conversar sobre isso, por favor. Podemos conversar sobre isso. Podemos conversar sobre isso. Podemos conversar sobre isso. Sabe, quero falar sobre o que está acontecendo, mas você está sempre tão... Como espera que eu reaja? Há anos você dorme com outras mulheres. Raylene, sua secretária, nosso pessoal. Amy. Isso é diferente. Isso é sério. Lisette e eu estamos apaixonados. O quê? Você está louco. Sinto muito, mas preciso que escute o que estou dizendo. Lisette e eu estamos apaixonados. O que significa? O que significa essa idiotice? Significa que estamos fazendo planos para o futuro juntos. Desculpe, eu não estou conseguindo entender isso. Eu sei que está chocada, mas preciso ser honesto com você. Você quer ser honesto? Essa é a maior piada de todas. Tive flertes casuais no passado, mas nada significou para mim até agora. Isso é diferente. Você enlouqueceu. Ela é uma adolescente, santo Deus. Ela é uma ao pé. Você está louco? Jesus Cristo, é difícil contar para você. Difícil para você e eu? Isso é tão humilhante para mim. Já é ruim o bastante todos saberem que você me trai, mas me trocará assim por essa garotinha francesa idiota. Eu vou cuidar bem de você. Desculpe. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Meu Deus, isso é inaceitável. Isso não vai acontecer. Você não vai a lugar algum. Isso é inaceitável. Jasmine, você está fazendo birra. Não me toque! Você está fazendo birra. Pare, pare. O que estou fazendo? Você tem que se controlar. Eu não consigo. Jasmine. Quando se acalmar, podemos conversar como dois adultos civilizados quanto às providências que temos que tomar. O que? Espera. Espera um minuto. Me deixa. Sai. Até lá, vou me hospedar em um hotel. O que estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Vai-se. Alô. Sim, eu quero o telefone do FBI. Pode me transferir? FBI. Sr. Francis? Sim. Ralf Francis? Sim. Lamento, senhor. Temos uma ordem de prisão. O que? Sim, senhor, temos uma ordem de prisão. Isso é alguma brincadeira? Não, senhor. É melhor vir conosco agora. Estou sendo preso por quê? Senhor, é melhor vir conosco agora. Veremos isso na delegacia. Você tem um mandado? Eu tenho. Vão me algemar? Quero falar com o meu advogado. Quando vou poder ligar para ele? O senhor poderá ligar para o seu advogado, mas primeiro é nosso dever informar que o senhor tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor do tribunal. Tá bom, tá bom, vamos. Meu Deus do céu, eu não acredito! Por que estou sendo preso? Pode me dizer, por favor? Discutiramos isso na delegacia. Quer saber? Por mais decepcionado que eu estivesse com ele, eu odiei mais você. Assim que fiz o que eu fiz, eu me arrependi. Eu não quero mais falar sobre isso. É passado. Acabou. Você não pode desfazer a ligação. Eu preciso de você, Danny. Eu não quero ver você, Jasmine. Eu quero deixar o passado para trás. Eu me tornei outra pessoa graças à minha esposa. Eu não me drogo mais. Só, por favor, não estraga tudo. Saia da minha vida para eu poder seguir em frente. Não é? Com certeza. Oi! Oi! Toma um champanhe. O Tilly trouxe para nós comemorarmos. Nós reatamos. Desculpe, eu não estou no clima para comemorações. E se estivesse, eu não acharia que é uma coisa para se comemorar. Ah, qual é, Jasmine? Não vamos nos alfinetar. Eu vou morar com a sua irmã. Ela me falou que você achou um marido rico, que vai ser um figurão e um Washington. E fizemos as partes. Ela implorou meu perdão. E ele chorou como um bebê e pediu desculpas. Eu não chorei, não. Ah, mentira! Você chora o tempo todo. Mas... Mas vamos morar juntos. Isso é uma coisa que planejamos há tempo. E talvez se isso já tivéssemos feito. Ah, pelo amor de Deus. Qual o problema com a sua autoestima? Tem um monte de homens por aí que nunca pensariam em arrancar o telefone da parede. Deixe-o em paz. Você está sempre pegando no pé dele. Não, você escolhe perdedores. Está legal, porque é o que acha que merece. E é por isso que você vive assim e por isso nunca terá uma vida melhor. Eu... Eu vivo, eu vivo assim. Porque você casou com o maior de todos os perdedores e levou sua bela vida enquanto ele destruiu minha única chance de ter uma vida melhor. Espera aí, não vamos estragar nossa comemoração. Está bom? Ela está feliz. Nós também. Não vamos mexer com quem está quieto. Ele tem razão. Eu não vou ficar me defendendo quando só o que eu queria era fazer você se dar bem. E eu vou sair desta casa hoje. Só preciso me organizar. O Dwight me pediu para morar com ele, como eu esperava que fizesse. Ele quer que eu acabe de decorar a casa dele para nos casarmos e morarmos juntos. Ele é um daqueles homens que fica perdido sem uma mulher. Mas tem que ser a mulher certa, uma que some a sua carreira. E eu tenho as habilidades sociais que seu futuro na política precisa. Nos próximos anos, vamos morar em Viena. Agora, se me dão licença, eu vou tomar um banho. Vou mandar buscar minha bagagem. Eu estou cansada com algumas coisas que ela disse para mim, mas eu preferi guardar. Eu estou cansada de ver ela insultar você. Sabe? Nem pensa em pegar esse último pedaço de pizza. Mas o que? Eu... É... É o meu pedaço de pizza. Não pego. É mesmo? O último pedaço de pizza é do homem. Tá bom. Até porque os seus quadrinhos estão bem grandes. Ah, é? Tá legal. Você tem que me prender aqui, não é? Esse pedaço é seu? Não toca nele. Gindy, eu juro por Deus. Isso é seu? É? Não. Isso é seu? Isso aqui é seu? Não, não. Ai, ai. Não dá. É meu pedaço de pizza. Não é não. Para com isso. Me dá. Você quer? Vou comer. Pega. 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 Não, não, não. Assim não. Ai, meu filho. Está repleto de perigo. Eles fazem fofoca. Eles falam. Eu vi o Danny. É. Eu te falei. Ele vai se casar. Um fim de semana em Palm Beach significa que posso usar... O que posso usar? Posso usar o vestido de hockey. Comprei em Paris. É o meu vestido preto. Ron sempre me fazia surpresas com joias. Peças extravagantes. Acho que ele comprava em leilões. É tão óbvio o que está fazendo. É tão óbvio o que está fazendo. Você pensa que eu não sei. Au pé, francesa. Você estava tocando em vinhete. Não. 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 Tá tudo embaralhado. Amém.